Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Clone, capítulo 103. Carol tira uma garrafa da pasta de Lobato. Mel abraça a mãe quando ela avisa que Xande está de novo empregado. Latifa camufla a televisão por causa de Abdu. Saíd manda recado para Lucas. Ivete estranha que Albiere tenha proibido Léo de vila e vai à clínica pedir satisfações. Edna fica pasma ao saber que Albiere vem se encontrando com Léo. Ivete reclama que Albiere sempre tentou afastá-la do afilhado. Albiere sai correndo e as duas resolvem segui-lo. Lucas fica intrigado ao receber o recado de Saíd. A mina manda Rania parar de atormentar o marido e ela propõe paz a Saíd. Albiere pega Léo, vai à igreja e pede que Mattioli abrigue-o por uns dias. Zoraide mima Ali. Jade implora que o tio não faça nada que impeça o divórcio. Samira convida Sumaya para ir à praia onde ela vai se encontrar com Zé Roberto. Abdu consente pensando que Sumaya vai somente fazer uma visita à escola. No bar da Jura, todas as mulheres param para admirar Zé, a maldição do faraó que visita Mohamed. Edna pensa em chamar a polícia para localizar Léo. Nando não atende aos telefonemas do pai e não quer que ele vá ao seu show. Jura fica desconfiada ao saber que Maísa conseguiu que Xande fosse readmitido e aconselha-o a não aceitar. Tavinha descobre maconha na mochila de Cecel e pressiona o filho. Saíd liga para Lucas. Ivete e Edna esperam ao BN que chegue em casa. Fala de 是a. Tchau. Tchau. Tchau.